A Prefeitura de Ribeirão Preto está com inscrições abertas para a castração gratuita de cães e gatos. Os cadastros podem ser feitos entre os dias 17 e 18 de agosto, nas escolas municipais Professor Eduardo Romualdo de Souza, na Vila Virgínia, e na Virgílio Salata, no Alto de Ipiranga. O atendimento será por ordem de chegada e é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF ou CNH.